Aqui quem faz a pergunta é o ministro. Quantos processos você tem em andamento? Será que essa seria uma opção adequada? Os principais temas do direito abordados em entrevistas feitas pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Durante o recesso judiciário, o STJ Entrevista volta em mais uma temporada. Na estreia, a Corregedora Nacional de Justiça, ministra Nancy Andrigue, entrevista a juíza Lavínia Macedo Coelho, do Tribunal de Justiça do Maranhão, sobre os juizados especiais federais. STJ Entrevista, aqui na TV Justiça.